O assunto hoje é bancos de dados distribuídos, paralelos e de arquiteturas alternativas. Essa aula, na verdade, eu vou usar os slides gentilmente cedidos pelo meu colega Celso, que também foi aluno daqui da Unicamp e agora é professor da UTF-PR e ministro dessa disciplina e foi ele quem criou esses slides. Então, na verdade, eu vou gravar a aula, vou dar a aula, mas os slides são feitos por ele. Eu espero que eu consiga seguir a... não mudar nada da intenção original dele. Então, a gente vai falar um pouco sobre a terminologia, vai falar sobre bancos de dados paralelos, depois sobre distribuídos, vai falar sobre arquitetura cliente-servidor. Eu não vou falar das arquiteturas alternativas hoje. Bom, então a gente começa com a motivação. Por que a gente quer distribuir ou paralelizar bancos de dados? Na verdade, essa é uma questão que vale não só para bancos de dados, mas para o processamento em si. O volume de dados está crescendo e ele já ultrapassou a lei de Moore. Todo mundo sabe qual é a lei de Moore, que o poder de processamento dobra cada ano. E os dados estão crescendo mais do que isso e a gente precisa de uma solução. Bom, então vamos fazer um primeiro exercício aí, certo? É esse que você vai supor. Bom, aqui está com a nomenclatura lá da UTF-PR, né? Então a DIGRADE deve ser a diretoria de graduação ou o setor lá de graduação, está atendendo problemas com consulta de alunos com CR, CR de alunos. E tem essas tabelas aqui embaixo, tá? E aí, quais são as técnicas que você proporia para, consultando essas tabelas, tá? Para melhorar o desempenho dessas consultas, tá? Ok, então vamos continuar. Bom, do ponto de vista da velocidade, se a gente for falar de ganhar mais velocidade para processar mais rápido as coisas, né? A gente tem várias possíveis soluções e essas soluções, elas vão crescendo na medida que a gente vai adotando as mais, nos níveis mais baixos aí dessa lista, elas vão ficando mais complexas, né? Então você pode começar pensando em computadores grandes, cada vez maiores, com CPUs cada vez mais poderosas. Que, inclusive, era uma das maiores apostas há muitos, muitos anos atrás, né? Quando a gente falava de mainframes, você tem um mega, big, ultra computador, grandão para processar. E às vezes você tem isso para algumas soluções específicas de processamento de clima, etc. Mas você pode ganhar velocidade, por exemplo, paralisando, né? E isso, hoje em dia, já virou uma coisa bastante recorrente, né? Você vai ter... Você pode paralisar CPUs, ter várias CPUs. Isso é um pouco mais complexo, mas você ganha velocidade. Você pode paralisar os próprios, as próprias máquinas, os servidores, então você pode distribuir, é o que a gente chama de distribuído, né? Você pode distribuir o processamento. Você pode ter arquiteturas alternativas com CPUs especializadas, né? Você pode ter frameworks alternativos, né? Então, você pode ter um software lá, um banco de dados adaptado para o tipo de tarefa que você está querendo fazer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E você pode ter estruturas de dados alternativas. Então, você pode ter, por exemplo, coisas adaptadas para o processamento de dados espacial, multimídia, ou o que você quer. Então, o que a gente quer, na verdade, é, por exemplo, você pode aumentar o grau de paralelismo, né? Então, você pode ir paralelizando as coisas e você vai conseguir aumentar o número de transações que você vai fazer por segundo, né? O throughput. Isso é um pouco questão de terminologia, né? O throughput vai ser quantas transações, né? Então, então isso significa que a gente vai ter quando a gente fala em speed up, né? Aumentar a velocidade, a gente está falando que a gente vai ter mais recursos, significa menos tempo de processamento para o conjunto de dados que a gente tem. O scale up, a gente está falando o seguinte, é, a gente não está querendo fazer em menos tempo. A gente está querendo processar mais dados e manter o o tempo, certo? Então, a gente quer ser capaz de continuar atendendo mesmo quando os dados aumentam. Isso é o scale up, né? Então, o sistema mostra que a gente vai aumentando o grau de paralelismo para manter o tempo considerando que o volume de dados está aumentando, tá? É, e a gente está falando de custo proporcional, significa que a gente quer que o custo, ele vá crescendo proporcionalmente ao paralelismo, né? Porque, às vezes, se você não tomar cuidado com o que você está fazendo, você pode ter um crescimento diferente, né? Exponencial, seja lá o que for, do seu custo na hora que você quer aumentar. Aí, a gente vai começar a falar de bancos de dados paralelos, né? Ou, é, a parte de paralisão são de bancos de dados, certo? Então, vamos pensar que quando você tem paralelismo, se você tem mais processadores, você vai ter melhor throughput, né? Você vai conseguir processar as coisas mais rápidas. E você vai dividir os grandes problemas em problemas menores, certo? E aí você vai conseguir, então, acelerar o seu processamento, certo? É, então, os bancos de dados, eles são um conceito ou eles são uma concepção que ela é bastante adequada para quando a gente fala de paralelismo, certo? Por que a noção de bancos de dados é adequada para isso? Porque a forma como a gente pensa em bancos de dados, certo? A gente prepara, ou a gente tem uma estrutura, uma arquitetura, onde a gente está falando de fazer processamento em lote, vamos dizer assim, ou processamento massivo, em partições de dados. Então, eu estou pensando em pegar partes ou blocos e fazer grande volume de processamento. O banco de dados também tem a ideia do pipeline, que a gente estudou lá quando a gente falou da consulta, lembra? Da árvore de consulta. A gente decompõe a coisa em operações menores e vai concatenando e vai fazendo um pipeline e vai gerando resultados intermediários até chegar ao final. E isso é bastante interessante quando a gente fala de processamento paralelo. O interessante no banco de dados paralelo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é que a ideia, aquela separação que a gente faz entre você faz a query e você vai ter um DBMS que vai processar tudo, vai gerar os resultados e vai te entregar, vai fazer com que o usuário não precise escrever ou pensar em queries paralelas. então ele vai fazer a consulta, o banco de dados vai dar um jeito de paralelizar o negócio e entregar o resultado. Então, a gente tinha no tempo, antigamente, a gente pensava em grandes computadores que faziam processamento paralelo. Hoje em dia, isso aí é um pouco diferente, a gente está pensando a gente faz o que? A gente tem vários pequenos servidores multicore que vão ser organizados em clusters para fazer esse processamento paralelo. E aí, quando você faz isso, então você está pensando assim, tá bom, eu vou botar lá um monte de máquina junto e eu quero que esse cara paralelize o processamento. E se a gente está pensando em banco de dados, a pergunta que a gente faz é como é que esses caras compartilham as coisas? Então, como os dados entram, eu tenho vários processadores, eles estão lá e eles têm que paralelizar o processamento. Então, eles têm que fazer alguma coisa em paralelo. Como é que eles pegam esses dados, compartilham esses dados para processar? Porque, se eu estou falando de paralelo, eles estão processando o mesmo conjunto de dados, vamos dizer assim, o mesmo problema ali. Então, de alguma maneira, eles têm que ter um compartilhamento entre eles e uma política para eles poderem pegar esses dados e irem processando. E aí, a gente pode pensar em três abordagens. Memória compartilhada, disco compartilhado ou nada compartilhado, que é quando você usa a rede. Então, o que é memória compartilhada? A ideia da memória compartilhada é que, se vocês olharem aqui na figura, eu tenho vários processadores e esses processadores compartilham uma memória comum. Certo? Então, eu vou ter lá uma grande área de memória que todos os processadores têm acesso e eles compartilham essa área de memória. Então, o paralelismo, ele é feito e o compartilhamento, toda a política de distribuição, paralelismo, etc., é feita pelo compartilhamento da memória. Aí, um segundo nível seria o compartilhamento do disco. Então, se você olhar aqui, aqui tem essa barra mostrando que os processadores estão interligados e compartilhando a memória. Aqui, se você olhar, tem uma barra aqui embaixo mostrando esses sete de discos, eles vão ser compartilhados pelos processadores. Tá? Então, o que acontece é que os processadores agora vão poder ter acesso aos vários discos, vão poder compartilhar um ou mais discos entre eles. Tá certo? E através do compartilhamento dos discos, a gente pode compartilhar dados. Né? Porque eu posso, eu sou um processador, eu posso colocar um dado num disco que o outro processador tem acesso e lê. Por exemplo. Então, vai ser compartilhado o disco. Tá? E o último é, eu não compartilho nem disco nem memória. Eu conecto as máquinas através de rede. Então, eu vou ter uma rede, vou interligar essas máquinas e elas vão se comunicar e vão trabalhar em paralelo pela rede. Tá? Aí, o extremo de cá e o extremo de lá, pra esse extremo, então, quanto mais eu me deslovo pro lado de cá, eu tenho mais facilidade de programação. Não é? Então, é mais fácil de programar quando eu penso em memória compartilhada, porque no fundo, eu só tenho que ficar fazendo as políticas pra aquela coisa de como cada um acessa a memória, pra não conflitar com o outro, etc. Mas é uma coisa muito local, é mais fácil de programar. Tá? E aí, o disco compartilhado tá no meio do caminho e nada compartilhado é o mais complexo em termos de programação. É o mais difícil de programar porque você tem que pensar máquinas em paralelo, se comunicando, protocolo, sincronização, blá, blá, blá. Então, você vai pra direita, é mais difícil de programar, pra esquerda é mais fácil. Por outro lado, é muito mais caro você montar coisas grandes com memória compartilhada. Então, você quer ter um monte de máquina lá e compartilhar memória. Sai muito caro fazer isso, do ponto de vista de arquitetura, o investimento que você faz. Tá? Disco tá aqui no meio e o mais barato é você simplesmente colocar as máquinas em rede. é a arquitetura mais barata de implementar. Tá certo? Você vai comprar as máquinas, tem uma rede lá rápida, robusta, você consegue implementar mais barato. Tá certo? O da esquerda tem cada vez mais dificuldade de fazer o scale up, ou seja, aquilo que eu falei pra vocês. Você conseguir crescer a estrutura pra atender uma demanda maior de dados. Então, é difícil, por exemplo, quando você fala memória compartilhada, memória cara, você tem que... é uma arquitetura que geralmente tem um limite lá e tem todas as questões que você tem que seguir pra poder compartilhar cada vez mais memória. Então, isso aqui vai chegar num limite, vai chegar uma hora que é muito difícil você botar muito processador pra compartilhar memória ou muita memória. Tá certo? O disco tá aqui no meio do caminho e esse é o mais fácil de crescer, porque a rede é só você ir, né? Rede hoje foi feita pra você ir crescendo a rede do jeito que você vai querendo. Vai tacando mais máquina, vai botando mais coisa. Então, é o mais fácil de scale up. Então, a decisão vai um pouco nessa linha aí, né? O que você quer em termos de... Bom, tá. Então, uma vez que eu escolhi a arquitetura e que eu sei que eu vou paralelizar o banco de dados, como o paralelismo acontece na prática? Ou seja, como o banco de dados, uma vez que ele tem que responder uma query, né? Então, chegou lá uma query pra ele e ele quer paralelizar isso. Certo? Quais são as decisões que ele tem que tomar? Porque, na verdade, eu tenho vários processadores que eu posso entregar pra processar as coisas em paralelo. Como é que eu faço essa divisão e eu entrego? Bom, uma das formas é o que a gente chama de paralelismo intraoperador. Certo? Então, agora, a gente tem que lembrar o seguinte. Vamos lembrar, quando a gente falou de processamento de consulta, vocês se lembram o que a gente falou, a gente saiu descendo até o nível que a gente falou. Quais são as operações básicas? Classificação, não é isso? Busca. A gente saiu vendo as operações lá embaixo, seleção, olhando as coisas lá embaixo que são as operações básicas. Então, a gente pega uma consulta mais complexa e desmonta ela em operações básicas. Então, você pode pegar uma operação básica dessa e paralelizar. Por exemplo, eu quero fazer uma ordenação, só que eu quero ordenar de forma distribuída. Então, eu vou pegar um pedaço de ordenação e entregar para uma máquina, para um processador, outro pedaço de ordenação para outro, outro pedaço para outro, outro pedaço para outro. Então, eu distribuo o operador em si, a coisa básica. Está certo? Aí, depois, tem o interoperator, paralelismo. O que é? Aí, a gente está pensando. Lembra a árvore de consulta. Então, eu tenho vários operadores, eu vou montando eles e eu vou fazendo o pipeline. Eu vou fazer um select aqui, depois esse outro select, aí eu vou juntar com esse join aqui. Então, eu vou fazendo o pipeline e vou montando as operações na árvore de consulta. Então, o que eu posso fazer é, cada operador é executado por um processador, por uma máquina. Está certo? Porém, então, o sort vai ser feito sozinho lá por uma máquina. Porém, a junção entre as operações na árvore, elas vão sendo distribuídas. Então, enquanto um está aqui fazendo essa seleção, esse outro está fazendo outra seleção da mesma consulta, esse outro aqui vai processando o join e assim por diante. Então, eu posso ir paralelizando entre um operador e outro. Está certo? E o terceiro nível é, eu não reparto nem o operador nem os pedaços da consulta. Cada máquina responde a uma consulta sozinha. Então, chegou uma query e eu entrego para uma máquina X. Note, continua sendo paralelo porque essa query pode estar sendo executada no mesmo banco de dados da outra. Então, as duas queries estão sendo executadas no mesmo banco de dados. Eu estou paralelizando. Está certo? Só que, cada máquina ou cada processador vai receber uma query para processar. Ela não vai, eu não vou desmontar ela para entregar para outros carinhas. Tudo bem? Entenderam? A parte de concorrência que o senhor tinha falado vem depois do paralelismo, que é depois que essas operações são distribuídas, aí é que efetivamente cada máquina vai quebrar em leituras e gravações e fazer os planos. Aí, você tem que fazer uma diferença que é o seguinte, tudo que eu mostrei até a última aula, está certo? Estava desconsiderando toda essa parte de paralelismo e distribuir. Está certo? Porque na hora que eu falo que eu tenho uma schedule, por exemplo, e que quando eu falei, eu usei concorrente e não paralelo. Quando eu falei concorrente, você viu que eu tive que intercalar. E a intercalação, ela aconteceu porque eu não estou considerando que está acontecendo em paralelo. Certo? Então, tudo aquilo que a gente viu até agora é concorrente, mas não é paralelo. Não é paralelo. Tudo aquilo que a gente estudou no processamento paralelo e distribuído tem que ser revisto. A gente vai só mencionar isso aqui. Eu não vou poder explicar porque senão é mais um semestre de banco de dados. Porque tudo vira um novo desafio. Você entendeu? Tudo é... Se você vai estudar tudo aquilo de forma distribuída, por exemplo, transação distribuída. Eu vou mostrar aqui. É um conceito. Transação, ela é distribuída. Um pedaço da transação está aqui, outro aqui, outro aqui. Aí eu dei o commit, eu vou ter que comitar a transação distribuída. Isso é um tema da área de banco de dados distribuído. Só que aí, por exemplo, se você pegar um livro de banco de dados básico, clássico, ele só vai falar isso que eu falo aqui. Ele só mostra a ideia para você entender o que que é. Agora, como é que faz? Você tem que comprar um livro de banco de dados paralelos distribuídos. Aí o cara vai pegar tudo o que você aprendeu e vai dizer, ah, mas e se for paralelo? O que que a gente faz? Ah, se for paralelo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já não vai ser... Pode não ser intercalado. Pode acontecer efetivamente ao mesmo tempo. Você entendeu? E aí você vai ter que tomar outras decisões. Entendeu? Ok? Outras perguntas? Bom, particionamento de dados. Se eu tenho mais de um disco, certo? Se eu tenho mais de um disco, eu posso pensar como os dados do disco vão ser particionados nos vários discos, os dados do banco. Tá certo? A gente... Eu vou mostrar só um exemplo mais por cima e depois, mais pra frente, a gente vai aprofundar essa questão. Porque no distribuído, que eu vou mostrar mais pra frente, isso é uma questão mais importante. Então, o que que a gente fala sobre particionamento? O particionamento, a ideia é o seguinte. Tudo bem, eu quero... Suponho. Vamos imaginar que eu tenho um conjunto de dados como uma chave primária que está sendo mostrada por essas letrinhas aí. Tá certo? de A a Z. Tá. Bom. Aí eu decidi como eu vou pegar essas tuplas e vou distribuir entre os vários discos. Certo? Então, imaginem três possíveis políticas. Política número 1 é baseada em range, tá? Na faixa. Então, por exemplo, de A até E, vai pro disco 1. Todas as chaves primárias que estão nessa faixa vão pro disco 1. Todas as chaves primárias que estão nessa outra faixa, não só as chaves, né? Todas as tuplas cuja chave primária tem essa faixa vai pra esse disco. Todas as tuplas cuja chave primária tem essa faixa vai pra esse disco e assim por diante. Aí eu vou fazendo por faixa. Essa é uma possível política de distribuição. Tá certo? Essa política, por exemplo, se você for dar um echo join, ela pode ser bem interessante ou um group buy. Por quê? porque provavelmente as coisas que você vai estar fazendo match vão estar nos mesmos discos, por exemplo. Tá certo? Principalmente se eu estiver falando que essa política ela, 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 por exemplo, eu estou fazendo match de duas coisas que estão ali com o mesmo range de distribuição. Então, elas vão estar nos mesmos lugares. As coisas vão estar organizadas por, fisicamente por lugar. Então, é fácil fazer um echo join, é fácil fazer um group buy. Porque na hora que você se agrupa, geralmente você pega as coisas ordenadas por, eu estou imaginando um grupo buy por essa, por essa chave de distribuição. Tá gente? Não é um outro que não é essa chave de distribuição. Aí vai, fica fácil você fazer isso. Você agrupar aquilo ali dentro da chave que você está usando. Porque ela já está mais ou menos ordenada dentro daquilo ali. Tá. Uma outra política é você usar o hash. Certo? Você pega a tupla que você quer, você calcula um hash e dependendo do resultado do hash, você decide qual é o disco que você vai colocar. Tá certo? Você faz uma distribuição aí entre os discos. Tá certo? E aí, a questão do hash, ela vai ser boa para a echo join, porque vai ser muito fácil eu achar as coisas dado um certo hash. Eu acessar as coisas. Fazer um acesso usando o hash, eu vou ter só um valor e eu consigo acessar o disco. Tá certo? Uma terceira, mas ele não é bom, por exemplo, para group by. Porque o group by, ele é mais assim, o hash, ele é todo espalhado, né? Ele não fica sequencial. Então, ele não é uma boa estratégia para você fazer uma coisa como um group by usando ele. E aí, tem uma técnica chamada round robin, que é assim, o primeiro cara, eu ponho no primeiro HD, no primeiro disco. O segundo cara, eu ponho no segundo disco. terceiro, terceiro, quarto, aí quando chega no último, o próximo eu ponho no primeiro de novo. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí eu vou girando a forma como eu gravo nos discos. Esta é a técnica melhor para fazer distribuição de carga. Certo? Porque eu vou sempre saber que na média, todo mundo tem mais ou menos o mesmo número de tuplas. Certo? Mas só para isso. Então, os outros dois não são bons para distribuir carga. Certo? Mas eles vão ser melhores a depender da operação. Então, é o tipo de decisão que você tem que tomar de acordo com a questão que você está resolvendo. É claro que esse problema, ele é mais, ele é mais crítico quando eu estou falando de share nothing, que é você ter máquinas separadas compartilhando só, se interconectando pela rede. Se você estiver compartilhando memória ou se você estiver compartilhando disco, essa questão é menos crítica. Tudo bem? Vamos lá. Exercícios... File exercício 2. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver. Então, você vai ordenar os tipos de técnica de particionamento de acordo com o tamanho físico dos índices que precisam ser mantidos para localizar no disco ou CPU. O disco ou CPU contém uma tupla e justifica a sua resposta. Vocês entenderam isso? Então, imagina assim. Imagina que você tem os discos. Está certo? Então, você tem o disco organizado em range, em hash ou em round-robin. Está certo? E você quer fazer um índice para achar esses caras considerando que o índice vai te dizer aonde está, em que disco está. Então, dado uma chave, eu quero saber qual é o disco que está. Está certo? Aí, eu quero saber qual vai ser o tamanho desse índice. E eu quero que você bote em ordem quem é que vai ter o índice menor de todos, o segundo lugar e o terceiro. E você vai justificar por quê. Entenderam? Estou considerando esses três casos. Quem tem o menor índice dos três? Quem vai ter o segundo menor índice e quem vai ter o maior índice? Basicamente. Você vai botar os três em ordem e vai dizer por que é essa ordem. Agora, a gente vai falar de quantidades distribuídas. Veja só. Preste atenção. Então, até agora, a gente estava falando sobre o processo de paralelização. Como é que você pega alguma coisa que você quer fazer e você organiza de uma certa maneira que você possa executar aquilo de forma paralela? Está certo? Quando a gente fala de quantidades distribuídas, a gente está falando de um conceito mais, digamos assim, talvez, não sei se eu diria mais complexo ou mais amplo. Não é mais amplo, mas é mais detalhado, mais específico sobre uma abordagem específica para você trabalhar com o banco de dados. Do ponto de vista da transação, então, a gente falou de transação, lembra que a gente falou de transação? Então, quando a gente fala que o banco de dados é distribuído, significa que a gente consegue pegar uma transação e processar em vários computadores que estão em uma rede de maneira unificada. O que eu quero dizer de maneira unificada? Eu vou pegar os pedaços da transação, vou executar em várias máquinas, mas é como se eu estivesse executando em uma só. Eu tenho que unificar esse processamento da transação. Eu tenho que garantir aquelas premissas de consistência, etc., que eu teria se eu tivesse uma máquina só. A segunda coisa que está associada a bancos de dados distribuídos é que você tem um banco, o banco de dados mesmo, em si, vai ser uma coleção de bancos de dados lógicos, vamos dizer assim, distribuídos em uma rede de computadores. Então, no fundo, fisicamente, você vai ter vários HDs, vários riscos, várias coisas espalhadas, está certo? E, de alguma maneira, esses caras, que são vários pedaços, como a gente vai estudar mais para frente, eles vão ser logicamente relacionados. Então, a gente vai ter uma visão unificada disso aí, com um banco de dados, mas, no fundo, a gente vai ter os discos, os pedaços deles distribuídos na rede. E existe a noção de gerenciador de bancos de dados distribuídos, que é ddbms, que é um sistema de banco de dados que vai fazer, vai processar um banco de dados distribuído, mas de forma transparente. Aí, a gente vai introduzir, daqui a pouco, o conceito de transparente. A ideia é que quem faz a consulta ou quem usa o banco de dados, ele não vê os detalhes de como aquilo ali é executado. tá. Então, vamos lá. É... 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 Então, por exemplo, a gente pode pensar que o gerenciamento distribuído de dados, tá certo? pode ter diferentes níveis de transparência, certo? Então, por exemplo, a gente pode... É... Quando a gente fala de transparência, toda vez que a gente fala de transparência, a gente está falando sobre que quem está usando o banco de dados, o cliente do banco de dados, tá certo? Não precisa saber, por exemplo, os locais físicos onde os dados estão, certo? Então, por exemplo, eu faço uma consulta e eu não sei na hora que eu faço a consulta em que lugares diferentes o meu banco de dados foi coletar aqueles dados. Então, a gente disse que nesse caso a gente tem uma transparência de distribuição. Os dados são distribuídos de forma transparente. Eu não sei onde eles estão, mas é transparente por quê? Porque na hora que eu faço a consulta eu tenho a sensação de que eles estão no mesmo lugar. Tá. então vamos ver um exemplo de transparência aqui, tá? Imaginem que eu tenho essas tabelas empregado, projeto e trabalha em que são três tabelas relacionadas, tá certo? E que elas são o que a gente chama de fragmentadas horizontalmente. Eu vou falar mais pra frente um pouco o que é isso. Significa que é o seguinte, eu vou pegar blocos de tuplas, faixas de tuplas e colocar faixas diferentes em bancos diferentes, em discos ou em localizações diferentes, tá? Mas o esquema de todos é igual. Esse que é o princípio do patricionamento que a gente vai falar da fragmentação horizontal. Então, notem que imagine que eu tenho vários escritórios de uma empresa em Nova York, em Chicago, São Francisco, Los Angeles, da Atlanta, certo? E que cada um desses caras não tem todos os dados. O único que tem, por exemplo, é o de Chicago. Então, Chicago tem todas as tuplas, por exemplo. Tá certo? Nova York, para empregados, só tem os empregados de Nova York. Para projetos, tem todas as tuplas e para a tabela Trabalha Em, só tem aquelas dos empregados de Nova York. Os de São Francisco, tem os de São Francisco e Los Angeles para empregados. Projetos de São Francisco e outros de São Francisco. Então, você está vendo que essa distribuição é uma distribuição bem doidona, com várias combinações. O que significa uma transparência? Significa que na hora que eu faço uma consulta em qualquer um desses caras, se eu estou em Atlanta, por exemplo, eu não quero saber. Por exemplo, ah, não, como se eu pedir, se eu estou em Atlanta e peço a um funcionário que está em Chicago ou que está em Nova York, eu não quero saber que o banco de dados vai ter que ir para o outro servidor e pedir os dados que ele não tem para trazer para mim. Eu não quero saber isso. O banco de dados vai resolver isso para mim. Eu vou pedir e ele vai ter que ter lá um esquema para chegar lá onde estão os dados e me trazer esses dados. Então, essa vai ser uma transparência de localização. Inclusive, considerando réplicas que vão ter aí e outras coisas mais. Todo mundo entendeu? Então, distribuição e... Transparência de distribuição e de rede. Então, a gente fala que tem transparência de distribuição e rede se o usuário não precisar se preocupar com detalhes operacionais da rede. Então, eu vou falar, eu vou fazer lá a consulta, né? E aí, eu posso, por exemplo, lançar a consulta de qualquer lugar. É o que a gente chama de transparência de localização. Então, qualquer um dos nós da rede, eu lanço a consulta independente do que tem naquele nó localmente e isso vai funcionar de alguma maneira sem afetar o trabalho dos outros. Então, isso é uma transparência de localização, certo? A transparência de nomes, né? É quando você pode acessar qualquer objeto do banco, qualquer um, tá certo? Independente de onde esse objeto está. Eu não preciso, eu que estou pedindo o objeto, saber onde ele está. A rede, o sistema, o gerenciador vai buscar lá e vai me trazer o objeto para o lugar certo. Certo? Existe o que a gente chama de transparência de replicação. Então, se você olhar bem, naquele exemplo que a gente viu ali em cima, tem dados, por exemplo, Chicago tem todos os dados, certo? E Atlanta tem os dados de Atlanta. Obviamente, isso é uma replicação, concorda? Porque Chicago tem os dados de Atlanta, já que ele tem todos os dados. É uma aplicação aí, tudo bem? Só que o cara que vai manter essas tabelas, ele não tem que se preocupar com isso. Isso é o que a gente chama de transparência de replicação, ou seja, eu não preciso saber que toda vez que eu vou gravar o dado, ah, eu tenho que gravar em Chicago, eu tenho que gravar em Atlanta, não, eu não tenho que saber nada disso, eu mando gravar, certo? E o sistema vai gerenciar essas réplicas para mim, na hora de gravar, na hora de excluir, ou fica assim, certo? geralmente, geralmente a replicação vai ser feita de tal maneira que eu minimize o tempo de acesso aos dados. Então, uma das estratégias para você replicar é que você tenha um tempo menor de acesso ao que você está querendo, certo? Aí depois vem a transparência de fragmentação. O que é uma transparência de fragmentação? significa que eu posso pegar a minha tabela ou as minhas tabelas, eu posso quebrar elas em pedaços, eu posso colocar em lugares diferentes e na hora de eu fazer a consulta eu não preciso ter consciência disso. essa fragmentação que a gente está falando ela pode ser horizontal ou pode ser vertical. Ela vai ser chamada horizontal toda vez que eu fizer cortes horizontais nas tuplas, tá certo? Ou seja, toda vez que eu pegar dentro de um mesmo esquema que eu pegar um subconjunto das tuplas, é o mesmo que um select, a gente vai ver daqui a pouco. O vertical é toda vez que eu pegar um subconjunto das colunas, tá? Eu faço um particionamento vertical. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes nesses particionamentos, tá gente? Bom, aí uma vantagem, outra vantagem de você usar um modo que o dado distribuído, além da transparência, é que você pode ter um crescimento no que a gente chama de reliability e availability. Então, reliability seria a confiabilidade, quanto eu posso confiar e a availability seria a disponibilidade, certo? Então, o que que é uma medida de confiabilidade, certo? Uma medida de confiabilidade é dado que eu faço uma certa consulta, qual é a probabilidade daquele servidor estar disponível, certo? De aquele servidor estar lá. Então, quanto maior essa probabilidade, melhor é a confiabilidade, tá certo? Então, essa é uma medida para saber se o servidor está disponível a maior parte do tempo, certo? Isso é o que a gente chama de confiabilidade. depois existe disponibilidade. Disponibilidade é a medida de probabilidade de um sistema estar disponível continuamente, certo? Então, isso é, então a gente está falando da continuidade da disponibilidade, Quanto continuamente, sem parar, sem interromper, sem falhar, ele vai estar disponível, tá certo? Bom, aí a gente tem uma questão que, num banco de dados distribuídos, eu tenho vários nós, computadores, tá certo? E uma vantagem de dar um banco de dados disponível e distribuídos é que, quando um desses nós falha, ele é projetado para que outros nós consigam assumir a tarefa e responder as consultas, tá certo? então essa é uma, fazer o trabalho, tá? Bom, é, você consegue, com o banco de dados distribuído, melhorar a performance, o que a gente chama de melhorar a performance? Significa que eu posso manter o dado sempre mais próximo de quem está pedindo o dado, então, de acordo com a forma como eu vou conhecer a aplicação, eu posso fazer com que, como eu mostrei naquele lado do escritório de Nova York, tem os dados dos empregados de Nova York, então eu vou tentar manter sempre mais próximo de quem pede a aplicação, tá certo? E, vai, e ser distribuído vai reduzir significativamente o gerenciamento de dados. Além disso, ele é fácil de fazer expansão, ele é escalável, como a gente chama, né, a gente consegue acrescentar novos nós no banco de dados distribuído, e eu não preciso mudar a configuração, ele automaticamente vai ajustando a configuração, bem? Vamos falar um pouco sobre fragmentação de dados e replicação de dados, tá? Então, fragmentação e replicação são questões que a gente tem que tratar na hora que a gente quer distribuir os dados, e a gente pode ter, isso pode ser feito de duas maneiras, o que eu chamo de horizontal e o que eu chamo de vertical, certo? Quando, quando a partição é horizontal, certo? é como se fosse uma seleção, ou, é como se fosse não, é um select, eu vou pegar um subconjunto de tuplas que satisfaz a condição do select, certo? E vou particionar, ou seja, eu vou guardar esse subconjunto em algum, algum nó no meu sistema distribuído, certo? Então, isso que eu chamo de partição horizontal, por exemplo, se você considerar um empregado, certo? hoje, a condição de seleção seja dn1 igual a 5, todas as tuplas que satisfazem essa condição, certo? Vão, por exemplo, para uma certa, uma certa nó, um certo HD, um certo... Então, isso é um particionamento horizontal, eu estabeleço uma condição, recorto o conjunto de tuplas e aquele conjunto de tuplas vai para o disco que eu quero, certo? essa condição que eu uso para fazer o particionamento horizontal, ela pode ter várias condições conectadas por n e por hora, tá? Ok? Então, vamos ver um exemplo de particionamento horizontal, tá? Suponha que você tem essa tabela aqui, de fragmentação horizontal, de fragmentação horizontal. Suponha que você tem essa tabela aí, de cima, né? Então, uma fragmentação horizontal que você pode fazer, por exemplo, que vocês estão vendo, é dividir em dois pedaços, onde nessa tabela aqui só tem os que estão na cidade de Ottawa e o nessa de Toronto. Então, eu consigo representar cada uma dessas fragmentações usando seleções, com uma condição, né? Onde cidade é igual a Ottawa, onde cidade é igual a Toronto, certo? O que é uma fragmentação vertical, certo? Vai ser um subconjunto da nossa tabela, onde a gente vai ter um subconjunto de todas as colunas. Então, eu tenho todas as colunas, eu vou recortar um subconjunto delas. Note, agora, o esquema já não vai ser mais o mesmo, né? Porque eu estou recortando o subconjunto, certo? Então, aí eu faço uma fragmentação vertical, certo? Por exemplo, se você pegar a relação de empregado, que a gente viu aqui, né? Essa aqui mesmo, né? Então, a gente pode fazer fragmentações verticais, não, acho que estava lá no começo mais, né? Cadê onde é que estava? Ou não estava? Acho que era só esse que a gente tinha, né? Bom, é porque esse aqui está fazendo referência a uma tabela de empregado que eu não sei. Mas suponha que eu tenho uma tabela de empregados e aí eu posso cortar coisas que eu quero daquela tabela. Nome, data de nascimento, sexo e endereço. Certo? Então, a grande questão é quando eu faço particionamento vertical ou fragmentação vertical, eu divido verticalmente, eu preciso, de alguma maneira, ser capaz de recompor depois a tabela original. Certo? Então, como eu preciso ser capaz de recompor a tabela original, mesmo quando eu divido o esquema em partes, cada fragmento ele tem que manter a chave primária, pelo menos. Então, todo fragmento tem que manter a chave primária para depois eu conseguir recompor a tabela original. Então, vamos lá, e aí é um exemplo de particionamento vertical. Oh, desculpa. Fragmentação. É que, posteriormente, chega daqui a pouco. É fragmentação vertical. Então, eu tenho ali VNO, VNM, MCL e VBOL. Então, observe que eu dividi em dois, sendo que os dois mantiveram a chave primária para eu poder depois religá-los. Certo? bem? Então, se a gente fosse definir isso de uma forma mais formal, de uma forma mais precisa, né, eu diria que todo fragmento vertical, oh, horizontal, desculpa, é uma seleção sobre a tabela. Está vendo? É uma seleção com uma condição I lá sobre a tabela. Certo? O que que é uma fragmentação horizontal completa? É uma fragmentação, é um conjunto de fragmentos atendendo as condições de C1 até CN, então eu tenho vários fragmentos atendendo várias condições, tá? De tal forma que se eu pegar e fizer um OR de todas essas condições, certo? A condição final vai produzir tuplas que satisfazem a relação inteira, ou seja, vão ter todas as tuplas da tabela, certo? Vocês entenderam? Então, eu tenho que criar um conjunto de condições que juntas, usando o OR, elas vão abranger todas as tuplas da tabela. Isso é uma fragmentação horizontal completa, certo? Essa fragmentação horizontal completa, ela vai ser disjunta, certo? Se nenhuma tupla satisfizer o C1 e a C2, então, se eu fizer uma interseção de dois fragmentos, não vai nunca sobrar nenhuma tupla, então elas são disjuntas, tudo bem? Ou seja, não tem nenhuma tupla que se repete em dois fragmentos. uma fragmentação vertical, ela vai ser uma projeção, certo? Vai ser uma projeção na tabela com uma lista de, com ali, que vai ser, que vão ser os atributos, ou as colunas, que eu quero fragmentar, tá certo? Então, a gente vai ter, o que a gente vai chamar o fragmento vão ser essas listas que tem os atributos, certo? É... A única coisa que é compartilhada obrigatoriamente entre todas as listas, entre todos os L's, é a chave primária, certo? Então, a chave primária sempre vai estar disponível em todos, todas as listas de atributos, tá certo? De tal maneira que, bom, a gente vai ter uma fragmentação vertical completa se ao unir todas as listas de atributos, todas, eu tiver o esquema da relação inteiro, todos os atributos da relação, esquema, todos os atributos da relação. Então, não estiver faltando nenhum. Aí é uma fragmentação vertical completa, certo? E a segunda condição para isso, também, para fazer uma fragmentação vertical completa, é que se eu fizer a interseção quaisquer dessas listas de atributos, quaisquer duas, certo? A única coisa que vai ter em comum é a chave primária. Então, só a chave primária vai ser o resultado da interseção. Os outros atributos não são compartilhados. O que que é um esquema de fragmentação? Certo? Ele vai ser um conjunto, vai ser uma especificação, uma definição de um conjunto de fragmentos. Então, eu defino como esses fragmentos vão ser constituídos considerando todos os atributos e tuplas no banco de dados que satisfazem as condições e que o banco de dados inteiro pode ser reconstruído dos fragmentos. Então, é como se eu definisse fragmentos, vários fragmentos, de tal maneira que depois eu consigo reconstruir o banco de dados inteiro a partir desse fragmento. Então, isso vai ser um esquema de fragmentação. Um esquema de alocação vai dizer como os fragmentos vão ser distribuídos nos vários bancos de dados. Está certo? Então, eles podem ser parcialmente replicados e podem ser particionados. A gente vai ver mais para frente. então, o que é uma replicação de dados? A gente tem a replicação completa quando tudo do banco de dados é replicado. O banco de dados inteiro é replicado. Então, a gente tem uma replicação completa. Certo? E a gente tem uma replicação parcial quando partes selecionadas do banco de dados são replicadas. Está certo? Então, para fazer a replicação de dados eu preciso ter um esquema de replicação. Então, eu tenho lá um esquema dizendo quais são os dados, quais são as colunas que vão fazer parte desse sistema de replicação de dados. Aí depois tem o conceito de distribuição de dados. O que é uma distribuição de dados? Se eu fizer uma replicação parcial, ou seja, de parte do negócio e essa coisa estiver distribuída lá em vários discos ou em vários nós, ou se eu fizer o que a gente vai chamar de uma partição, que é particionar mesmo, dividir os dados, está certo? O sistema de distribuição de dados vai ser muito importante. Como é que eu distribuo esses dados? Vai ser muito importante. Então, aí, as porções, o que a gente chama de distribuição de dados ou data location, certo? Vai definir como as porções vão ser distribuídas nos vários sites e nos vários nós da rede. exercício. Então, vamos lá. aqui eu só vou dar uma ideia por cima de quais são as questões que a gente tem que lidar ou que a gente tem que tratar quando a gente está falando de processamento de quantos dados distribuídos. Por exemplo, tem questões que a gente tem que tratar de controle de concorrência e recuperação. quando a gente fala de controle de concorrência e recuperação, tem coisas que a gente não viu quando a gente estudou lá que a gente tem que pensar aqui agora. Por exemplo, a gente tem que tratar as múltiplas cópias. Então, você imagina, por exemplo, quando você faz uma recuperação que você tem que desfazer uma transação. antes a gente estava pensando em um disco local. Mas se ela é distribuída, talvez eu tenha que, se eu tiver redundância, eu tenho que desfazer em vários lugares. Ou eu tenho que saber aonde eu tenho que desfazer. Então, vocês estão vendo que isso é um problema, é um desafio maior. O que que eu faço, por exemplo, se um dos nós falhar? Tá? Na maioria dos casos, eu quero continuar funcionando, eu não quero parar. Então, como é que eu garanto isso? Tá? Como é que eu lido com a falha do link de comunicação? Então, eu estou tentando acessar o banco, não sei o que, e a conexão falha, o link falha. Como é que eu lido com isso? Tá certo? Uma certa comunicação. Como é que eu faço o que a gente chamaria de um comite distribuído? E isso é, só isso é um tema que se estuda muito o banco de dados. Quer dizer, eu dou o comite, tá bom, e eu tenho várias máquinas operando, como é que eu sincronizo todo mundo? Tá legal, tá legal, tá legal, tá ok, tá ok, pra saber se tá tudo ok, se eu posso dar o comite. E aí, eu tenho um problema que se eu não conseguir, ou se eu tiver que desfazer, eu também tenho que fazer tudo distribuído. Como é que eu lido com deadlock distribuído? Porque, como as coisas estão acontecendo em paralelo, você pode ter deadlock distribuído. Uma máquina que depende da outra, aí você vai fazer um deadlock, aí você tem que lidar com o deadlock distribuído. Então, isso é pra mostrar pra vocês que na hora que a gente entra na parte de controle de concorrência e recuperação, se a gente estiver falando de banco de dados distribuídos, a gente vai acrescentar mais um monte de desafios sobre aqueles desafios que vocês já conheciam. Então, vamos falar sobre bancos de dados paralelos versus bancos de dados distribuídos. Bom, servidores paralelos versus servidores distribuídos. Está certo? E, consequentemente, bancos de dados paralelos versus bancos de dados distribuídos. Certo? Então, vamos pensar num servidor de bancos de dados paralelos. Como é que funciona? geralmente, a gente vai ter servidores que estão fisicamente próximos. Então, o cluster lá, mas que está, por exemplo, sei lá, eu tenho uma sala e tenho um monte de máquina, blades, depende de onde eu estiver falando. Então, eu vou ter vários servidores fisicamente próximos, está certo? E eu vou ter uma rede de altíssima velocidade ligando eles. Então, aí eu consigo fazê-los comunicar muito rápido e fazer o trabalho muito rápido. E a maioria das queries vai ser processada cooperativamente por todos os servidores. Então, aí eu consigo pegar a query porque como eles são muito próximos e dá para facilmente quebrar as coisas e juntar as coisas porque a velocidade é muito alta, está certo? dá facilmente para pegar uma query, por exemplo, quebrar a query e dar pedaços e as pessoas fazem os pedaços e depois eu junto os resultados. Quando eu falo de banco de dados distribuído, pode ser que os servidores estejam separados fisicamente muito longe. Às vezes, eu tenho sistemas que vai ter um servidor aqui, outro nos Estados Unidos, outro não sei aonde, está certo? e aí a comunicação entre os servidores pode ser mais lenta porque eu vou ter uma van aí, pode ser para a internet, por exemplo, então eu não vou conseguir aquela velocidade que eu tinha num negócio local, certo? E aí, geralmente, o que eles fazem é que a query vai ser processada por um dos servidores. Eu não vou pegar pedaços da query para distribuir. Então vamos falar sobre arquitetura cliente-servidor. Não sei se vocês já ouviram falar de arquitetura cliente-servidor, mas a ideia da arquitetura cliente-servidor é que você vai ter máquinas contendo um software que a gente vai chamar software cliente, está certo? E vai ter um conjunto de servidores, certo? E aí, esse conjunto de servidores, certo? Vão atender a esses clientes. Então eu vou, o cliente vai fazer uma requisição, manda essa requisição para o servidor, o servidor vai fazer o processamento, pega o resultado e entrega para o cliente. Então essa vai ser uma arquitetura cliente-servidor. Se eu conseguir colocar mais uma camada onde tem o cliente, o servidor e aí eu tenho o servidor de banco de dados que atende ao servidor principal, aí eu vou chamar isso de arquitetura tri-tier. É porque é difícil chamar de camada, é porque não sei, a tradução é complexa, porque eu acho que para o inglês tem dois termos diferentes que a gente traduz em português como camada, que é tier e layer. Então eu prefiro falar em inglês mesmo, tri-tier architecture. uma das questões da arquitetura cliente-servidor é que o cliente acessa o servidor, mas o servidor nunca vai acessar o cliente, então não é uma comunicação, é o cliente pede e o servidor devolve, mas o servidor não entra em contato com o cliente, está certo? o software do servidor ele vai ser responsável pelo gerenciamento de dados, está certo? E ele vai funcionar muito como um banco de dados centralizado, não um banco de dados de distribuição, certo? Se você precisar fazer funções de distribuição, quem vai fazer isso é o cliente. Então, por exemplo, eu preciso pegar dados de três lugares diferentes, o cliente vai pegar esses dados e vai combinar, certo? Então, por exemplo, suponha que eu quero pegar uma query do cliente e quero acessar dados que estão em vários servidores. Numa arquitetura cliente-servidor, como é que isso é feito? O cliente vai pegar esse query, vai decompor em pedaços, em subqueries, e ele vai pegar essas subqueries e vai entregar para os vários servidores que ele sabe que tem os pedaços que ele quer. Aí, esses vários servidores vão pegar os dados, vão devolver para ele, ele combina tudo e entrega para o cliente. Então, quem faz essa tarefa de pegar, juntar, etc., é o cliente. E aí, no servidor, você vai ter que cada processo de servidor vai sempre mandar o resultado do seu pedaço para o cliente, está certo? E o cliente combina os resultados do seu pedaço. então, essa arquitetura vai ser usada na maioria das instituições, ainda é muito comum a arquitetura, você, quando você usa na web, por exemplo, em muitos casos, você tem muitos casos de arquitetura cliente-segidor, e aí o cliente pode ser alguma coisa que o usuário está acessando uma aplicação desktop, pode ser um laptop, um notebook, pode ser um celular, então você pode ter uma app no celular que é cliente e um banco de dados que vai estar lá no servidor. E aí, por exemplo, eu estou usando um celular, aí eu vou ter um cliente que vai enviar a consulta lá para o servidor, o servidor vai processar, vai devolver para o cliente que vai fazer o... vai entregar o resultado para mim. Então, é mais ou menos isso aí, é assim que funciona a arquitetura cliente-segidor. Você tem uma app aqui, ela vai mandar a query para o banco de dados que vai processar o que você quer e devolve para o cliente o resultado. Então, essa arquitetura ela vai ser usada na maioria dos sites que o Celso botou aí, entre aspas, normais. Normais que se fala é o seguinte, vão ter aplicações críticas como Facebook, Google, que não vão usar esse tipo de arquitetura, vão usar uma coisa muito mais sofisticada e que se der tempo a gente vai falar mais para frente. Tá certo? Mas a maioria das empresas ou dos, sei lá, se acessa o site da DAC, por exemplo, tá? A maioria dos lugares que você vai acessar quando você requisitar um servidor web vai ter uma arquitetura bem de servidor que a gente vai classificar aqui como normal que foi essa que a gente apresentou. eventualmente eu vou ter um servidor web que vai, eu posso ter um cliente que manda a consulta para o servidor web, o servidor web pode até distribuir essa consulta para vários SBBDs, se for um cara mais crítico, e aí vai obter os resultados e vai devolver para o cliente. Mas continua sendo cliente-servidor, porque eu continuo tendo o cliente e continuo tendo o servidor, mesmo que o servidor faça essa distribuição lá do lado dele. E aí outros caras como o Facebook, o Google, eu vou precisar de coisas mais complexas que a gente vai ver mais por frente. Então, essa é uma clássica arquitetura que a gente chamaria de 3-tier. 3-tier, que eu falei. Eu tenho um cliente aqui, que pode ser, por exemplo, um navegador, aí você usa esse cliente para acessar um servidor web, por exemplo, que é uma segunda tier, que vai processar consulta, e se ele precisar acessar mais um banco de dados, ele pode acessar por aqui, até pela rede interna, mais um banco de dados, vai montar a resposta e devolve para o cliente que pediu. Vamos supor, hipoteticamente, que o Facebook tivesse uma arquitetura dessa. Ele não tem uma arquitetura assim, mas vamos supor que ele tivesse. Na hora que você acessasse lá facebook.com, aí o servidor recebe a requisição do usuário, do Facebook. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar acessar dados do mural, por exemplo. Ele quer botar o mural lá na tela. Então imagine que esses dados do mural estão em um banco de dados. Ele vai lá naquele banco e lê os dados do mural. Só que aí tem um outro cara que tem os dados do anúncio. Um outro banco de dados que tem o anúncio lá, o cara que pagou pelo anúncio. Então ele vai acessar outro banco de dados também e vai pegar os dados do anúncio. Aí ele vai montar tudo numa página só e entrega para o cliente. Então isso é o que a gente chama de arquitetura clássica de cliente e servidor. Bom, esses outros aqui eu não vou falar sobre esses caras aqui.